É inegável a importância de Jesus para a humanidade. Isso se dá principalmente pela mensagem que ele trouxe aos seres humanos. Tanta importância que a história se dividiu antes do seu nascimento, depois do seu nascimento. O calendário da humanidade é regido por esse marco, a sua vinda à Terra. Jesus era um judeu, um judeu como outro qualquer, mas desde cedo demonstrou uma alta sabedoria, um alto conhecimento da vida e propôs aos seres humanos uma ideia, um pensamento, uma mensagem. Uma mensagem que alcançava a intimidade do ser humano, alcançava em profundidade a personalidade. Ele, com os seus ensinamentos, demonstrava como conviver, como se relacionar, como entender a vida e, sobretudo, o que o ser humano faz na Terra. Qual é a sua proposta? Principalmente, Jesus falava no reino de Deus, no reino dos céus ou no reino. Este reino que ele se falava não era um lugar, não era uma situação. Era um estado de consciência capaz de trazer ao ser humano um sentido, um significado. E o reino que ele falava era quando o ser humano atingisse a consciência da sua imortalidade. O grande reino, a grande satisfação, um estado de espírito capaz de deixar o ser humano em paz, em harmonia, com disposição para a vida, é a consciência da imortalidade. Todos os seus princípios derivavam desta consciência de ser um espírito imortal. Falava por parábolas, falava de uma forma compreensível à população, mas de uma maneira capaz de trazer, no futuro, outros entendimentos, uma ampliação da nossa consciência, da sua consciência. Um ser humano comum que viveu entre os seres humanos, conviveu naturalmente, viveu durante 33 anos, trazendo uma proposta de renovação pela ampliação da consciência a partir de que cada ser humano deveria se perceber um espírito imortal. Em meio a essa proposta de você tomar consciência da sua imortalidade que Jesus trouxe, ele falava de amor, de perdão, de humildade e de muito mais condições ou conhecimentos que o ser humano deveria adquirir. Mas o principal é que você, ele dizia, que você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você é o espírito que representa a divindade e você é um ser imortal. Essa foi a principal mensagem do ser humano Jesus, do judeu, que nos trouxe grandes ensinamentos para nós, para a humanidade.